e fala galera do backstage como é que vocês são tudo em ordem seguinte vamos conhecer a nova classe C pelo menos aqui em São Paulo já tem tá chovendo aqui cara mas vamos descer lá para conhecer esse carro não sei se o povo achar ruim está com a câmera na cabeça também mas se achar ruim que que nós faz de menos né mas achar ruim a gente fala a gente briga fazer o quê Briga não é não assiste quem quer é tô brincando né brigar também se achar ruim não tem que discutir tô zoando vamos lá e o Stifler tá aqui também o que que tá acontecendo com esse carro olha o a3 novo 2.0 parece um rs3 agora de rs3 é Oi moça só vim conhecer a série C nova aqui que eu quero o Eduardo a nossa bonita em cara e já tinha visto pessoalmente não é que ela é híbrida agora então as rodas de carro híbrido é desse jeito mesmo e a 350 pau essa aqui será que ela é de entrada é mas agora agora parece que é tudo híbrida agora Olá tudo bem opa viemos conhecer essas a classe C nova essa é a de entrada é a gente tem a C200 e a C300 né a verdade tá tudo com fila de espera né o prato tá entre 90 e 120 dias a fila tá bloqueada no momento caramba caramba ou seja o cara não consegue nem comprar então é então aqui estão todos estão extensos né são três meses né tem carro que tá com um ano e meio de fila né é e esses carros inclusive estão fechados porque já estão todos vendidos né tá tudo indo pra blindadora já então se quiser pedir por enquanto o que a gente tá fazendo é eu pego o teu pedido você assina eu deixo prontinho ali mês que vem se a fábrica por exemplo mandar 20 unidades meu gerente pode abrir mais 20 pedidos aí eu vou já tá com o teu pedido pronto eu já coloco na fila entendeu você sabe me dizer se entre a 200 ou a 300 se eu não estiver enganado é a 300 tem menos fila do que a 200 ou tá igual pras duas a 200 tá chegando mais então teoricamente a 300 demora mais pra você receber tudo que é mais legal é mais difícil né na verdade você vai blindar? não não eu tenho uma C300 prata com interior marrom que é um cancelamento de um cliente que não aprovou a ficha que já ele tá pronto entrega mas tá blindando vai tá vai pra blindadora né aí se você quiser blindar dá pra pegar isso vocês automaticamente já mandam pra blindadora esses carros? tem algumas unidades que a Carbon que é nossa parceira fez a reserva do carro ah entendi pra gente chegar então eles todos esses carros já tem vidro encomendado tudo aí a gente vendeu já blindado os clientes que quiseram blindar já pegaram esse e aí tem uma prata com marrom cancelamento eu entendi cancelamento mas ela é obrigada blindada porque entendi é que é da Carbon é eu tô acostumando com essa história de blindagem porque eu não sou daqui eu sou de Campo Grande tá e lá a gente não tem costume de blindar carro nenhum a gente anda tudo sem blindagem pode ser um Rolls Royce sem blindagem e aí nossa mas ficou bem legal hein uma pergunta uma pergunta não que eu estava vendo isso aqui eu estava vendo até eu estava procurando outro tipo de carro para trocar na minha Amarok eu estava querendo carro diesel vocês estão tendo carro diesel hoje na Mercedes ou não? a gente tem a GLC 220 que é diesel ah eles tem eles tem essa aqui é a GLE também mas essa aqui está a 670 então a Mercedes é a única que está tendo carro diesel porque a BMW e a Audi que a gente viu nenhuma das duas já aboliram o diesel a gente tem GLC GLE a GLC 220 ela é que motorização em potência? ela é 2.0 tudo 190 cavalos tem uns 40 kg de torque ah não é fraquinha para mim é fraquinha não estou acostumado com a Amarok V6 não sai de 6 cilindros nem a pau então mas é gasolina né? não a Amarok é diesel é diesel? é diesel aí tem que ser uma GLE então para você aí vai para 70 de torque ah mas aí sim fica bacana de andar cara mas que bonita ficou essa classe 100 cara já já vem a 63 também né? por enquanto não tem previsão por causa da emissão de poluentes né? a fábrica está reajustando lá no Brasil porque tem esse problema de emissão aqui das leis brasileiras né? sim sim então só deve vir em 2023 olha que ele está falando de é cara isso aí está acabando com a gente tem um monte de carro legal que não vai ser vendido no Brasil por causa dessa palhaçada aí a Z4 é uma delas por exemplo você acredita? o Risley falou para a gente lá na Javiera lá em Campo Grande não só falta a gente ficar sem C63 imagina que pecado nossa que cara ficou bonita né? mandou a série 3 e o A4 e a merda esse carro aqui esse carro aqui tem motorista sim é uma bateria pequena elétrica e agora deve estar andando duro esses carros né? 20 cavalos não é carregado na tomada né? na própria direção do carro não mas pelo que eu andei olhando a ficha técnica está mais rápido que 320 isso aqui não está? é 72 0100 tem 30 kg de torque é ver a roda que eu achei ela meio fechada né? mas tem alguma outra opção de roda para esse carro será? só como opcional né? aí você paga já vem com essa e você paga outro jogo de roda paga outro jogo de roda entendi nossa o painel ficou legal também está aberto esse carro ou está fechado? está fechado ah não entendi eu acho que é tudo igual tem uma ali no fundo que eu não sei o que que é não vamos ver é uma... é a 300? não aquela ali deve ser a 300 essa que é a legal mas olha a roda de longe ela parece uma camela fechadona também olha esse design eu gostei é para mim tirava esse carro perfeito agora é se não tivesse esse detalhe né? é da roda não agora eles fizeram direitinho parece que tem som assinado tem tudo está completa agora o farol parece que tem alguma coisa de diferente daquela lá tem é totalmente diferente do farol cara olha que legal a grade olha que que é isso eles colocaram tipo a estrelinha da Mercedes o logo dessa aqui é liso da outra ó tem câmera na frente que a outra ali não tem também o farol é diferente o logo é diferente câmera na frente e olha é cinquenta mil a mais se você for parar para pensar no fritar dos ovos compensa os cinquenta mil a mais compensa porque aqui já baixa um segundo ponto dois de zero a cem o original mas para mim nem vale essa coisa é essa aqui é mais custo benefício do que a outra sem dúvida nenhuma a outra é um só de um lado câmera 360 graus é mesmo que potência que tá vindo nesses carros a outra é 224 essa aqui é 258 mais 27 vai dar 200 200 200 e 70 280 será que tá andando mais que as 330 ou a 330 aí esse farol é aquele que faz a faixa de pedestre no chão sério? eu não sei se vem disponível para o Brasil o que ela faz? aquelas faixinhas de pedestre no chão sabe? ela desenha uma parte de pedestre tem se ela não tem teto mais? tem olha aí eu acho que até panorâmico parece o teto é panorâmico mesmo aqui ó é panorâmico o teto é open sky e panorâmico legal interna de carbono cara ficou bonita viu? ficou ficou bem bonita mas a classe C sempre foi assim né? você lembra a outra também quando veio veio bonita pra caramba também eu lembro na época é difícil a Mercedes errada se ela acerta ela vai copiando a C igual a E a E igual aí você olha o outro vai tudo na verdade eu acho que ela que vem pegando o desenho das outras talvez porque se você for ver a classe E a classe S são lindas é isso aqui é tipo como se fosse eu acredito eu com uma miniatura daquilo lá não sei é isso show de bola isso é uma aerosol de veio e aquela ali ah não essa aqui é a 200 igual a outra que a gente viu preta ali não chefe todas são pacote fechado é uma coisa só uma coisa só não tem negócio de colocar a versão tipo assim C300 é uma coisa só C200 é outra coisa só também só escolhe a cor e o interior do banco por enquanto o interior é o preto marrom e vermelho pena que tá dificultoso comprar carro né nessa pandemia tá uma bagunça mas você imagina eu 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 se aparecesse com uma Mercedes essa dos inscritos e é uma loucura na hora oi tem essa aqui é legal e esse carro novidade não falei falei para o Gimenez eu vou ter que trazer uma Mercedes já só que impossível tipo como o cara mas o painel dela com essa telona ali ficou bem legal também eu quero ver que que é o que que as outras vão ter que fazer para fazer um negócio mais legal com isso aí né a Mercedes já vem caprichando nos painéis faz hora já né em frente as outras né a Audi que vai ter que correr com a 4 se você for parar para pensar a Audi ela fez um bom serviço em 2014 e 15 quando ela trouxe o painel digital todo mundo tava usando ponteiro de palito mas aí agora olha só aí que que virou tá tudo digital não é só mais o painel e agora os outros que vou ter que correr atrás com ar digital com essas telas tudo digital que tem aí a coisa mais linda não ficou legal mesmo bom mas tá visto tá visto beleza obrigado chefe valeu demais aí tá bonita lá em Campo Grande não chegou nenhuma você acredita e aí a foto deixou e não imagina lá não chega carro lá e aí e aí e aí e bonita bonita e aí 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 Não, eu acho que ele tava ligando com alguém, um gelinho, um bagulho desse. Vamos. É. Você não quer largar seu Polo aí, vamos de Amarok? Não, mas aqui, eu não quero guardar aqui, né? Hã? Para seu carro em algum lugar. Nossa, galera, legal a classe C nova, mas... Poxa, o vendedor podia melhor a gente entrar nos carros, né? Não deixou nem nos entrar, só porque tava vendido já. Ah, mas é meio que certo, né? Porque vai que o dono não quer que mexa mais no carro, porque já é dele, não sei o quê. Se fosse, você também não ia querer. Ah, mas pô, a gente acabou de ir na Audi ali, o cara ligou a Q7 pra nós, fez tudo. É, mas é uma Q7 que não tinha dono, né? Tava louco pra vender. Se fosse eu, se fosse minha, eu ia falar assim, ó, é meu, eu não quero que mexa mais. Não, então tira do showroom. É. Né? Eu acho que tipo assim, mas como eles não devem ter outras, pra mostrar, aí fica essa aqui, entendeu? Não, é aí que eu acho que tipo assim, a Mercedes tinha que agir. Não, nós estamos em São Paulo, a principal cidade do país. Tem que ter de demonstração. Sim, lógico. Uma, não precisa ser... Apenas uma de demonstração já tá ótimo. Né? Isso é. Mas enfim, não tem problema, eu não tô reclamando de nada não, galera. Deu pra ver o que que é o carro, mais ou menos, assim, só de ver por fora, assim. Mas eu vou falar uma coisa pra você, assim. Ficou legal o carro, mas eu acho que pessoalmente me impactou menos do que nas fotos, assim. A gente que viu foto desse carro. Eu vi, nas fotos parecia que era de outro mundo, assim. Mas é uma classe C, continua do mesmo tamanho. Eu acho que eles podiam ter caprichado mais nas rodas. Mas é isso aí, galera. Foi o que deu pra filmar aqui da classe C, a gente vai visitar mais concessionárias, enfim. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Falou!